A CIDADE NO BRASIL 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 LIVRE COMO ERA ANTES Então, fica aqui para você, Alexandre Meu parabéns para você Pela sua persistência Meu parabéns para todos aqueles Que acreditaram nessa ideia E acabaram guiando dentro da Umbanda Uma verdadeira escola de estudo religioso Não tanto no sentido teológico Como ter palavra Mas religioso mesmo Facilitando para os urbanistas A compreensão da sua religião No seu aspecto mais interno e profundo Que é o conhecimento teológico Voltado única e exclusivamente Para o interno da Umbanda e nada mais Parabéns, Alexandre